Música Semana do dia 12 de outubro, é isso, tem várias festas para crianças acontecendo em Ribeirão Preto O blog Calçadão vai estar presente em duas dessas situações Primeiro aqui na avenida João Pessoa, na festa das crianças da dona Tereza Música O que nos faz com a senhora ter essa festinha aqui? Hoje nós estamos completando 34 anos 34 anos? Sim, essas crianças praticamente nasceram tudo no meu berço, porque eu amo eles E quando Deus me der vida e saúde, eu vou estar dando brinquedo para eles Todo ano já que eu venho é muito bom, é muito bom Quantos filhos você tem? Eu tenho 3 Todos eles ficam felizes? Um de 3 anos e um de 13 anos E vale a pena aqui? Vale a pena sim Tem vários doadores, né? Eu tenho uma fábrica de doces aí, o Sr. William Biduchi Inclusive esse ano ele doou bastante bonitos doces, né? Para as crianças E tenho também o Sr. Paulo Pigari, que sempre doa, né? Para nós Que, de Deus permitir, nós estaremos aqui Música E você também vai conhecer a experiência da Dona Toninha, lá no Valentina Figueiredo Que faz um trabalho importantíssimo com crianças lá do bairro, no contraturno escolar Fica ligado Olá amigos e amigas calçadistas Estou aqui no bairro do Valentina Figueiredo Vamos fazer uma reportagem muito especial De um trabalho especial de alguém Que faz trabalho de liderança comunitária Há mais de 4 décadas Dona Toninha, conhecida como Dona Toninha Hoje trabalha aqui com crianças Que ela atende no contraturno da creche ou da escola infantil Aqui no bairro do Valentina Figueiredo Dona Toninha, quanto tempo faz que a senhora trabalha aqui com o projeto? Desde 2003 Então já faz 20 anos Graças a Deus Crianças das favelas, de portas daqui também Eu trabalho com uma criança que só tem a mãe Que não tem o pai Então a gente, para as mães poderem trabalhar A gente olha Porque começou muito a denunciar As mães que deixavam do infestado para ir trabalhar E o conceito da senhora perguntou Se eu podia olhar alguém Quem ajuda a senhora a tocar isso aqui? Olha, graças a Deus nós aqui na alimentação Nós temos o Kardec Que é da Bíblia de Tibério Vieram conhecer nosso trabalho Através de formação E daquele tempo Eles estão deixando a despesa todo mês Que a gente inteira E tem uns amigos que vêm aqui Ainda ajudando na alimentação No leite Graças a Deus Uma roupa para as crianças Seis de mês já tem criança A mãe pega o ônibus aqui de lado E quem quiser ajudar a senhora Vem aqui E quem quiser ajudar pode vir conhecer Aqui não tem segredo As crianças estão aqui da segunda a sexta Sábado e domingo tem mãe que vai fazer um bico Não tem onde as crianças porque é pequenininha Eu ainda cuido Porque eu, nessa casa Eu trabalho assim Para Deus Esse espaço aqui Ele colabora muito com as crianças E com as mães, principalmente Sim, realmente É um trabalho muito relevante A gente vê isso No contato com as crianças E a gente vê No convívio com elas O quanto esse trabalho faz Realmente a diferença na vida delas Através de uma comida De uma roupa De um carinho De um abraço De uma atenção A gente vê que as vidas delas São transformadas E aqui a ajuda É só ajuda particular Não tem ajuda da prefeitura Não tem nenhum recurso da prefeitura Tudo é através de voluntários E através da dona Antônia também Que sempre está aí Fazendo essa casa estar de pé E assim como acontece Em vários bairros de Ribeirão Preto Porque as vagas de creche E de educação infantil No turno integral Não são suficientes Para todas as crianças O trabalho da dona Antônia É feito sem nenhuma ajuda Do poder público Contando apenas Com trabalho voluntário E doações de particulares Fica também registrado A importância do trabalho Do voluntariado Se você é voluntário É pedagogo É assistente social É professor E quiser dedicar um tempo A um trabalho importante Como esse da dona Antônia Também vem aqui Ofereça o seu voluntariado Que também é uma forma Importantíssima de ajuda Para esse tipo de projeto Projeto